De um tempo pra cá, vocês veem a gente muito falar de SCR, de Cisbacen, onde as pessoas que têm ou teve algum problema no passado estão tendo dificuldade para ter um crédito melhor, para financiamento e coisa parecida. Como chegou pra mim essa pesquisa? Muitas pessoas sempre comentam nos vídeos do canal, nas lives, vocês que são testemunhas disso, que vocês veem o pessoal falando, Leandro, eu não tenho mais nada, mas eu fui reprovado no banco tal, no banco tal, no banco tal. Outras pessoas, como por exemplo um corretor de imóveis, ele de Iberão Preto me mandou um mensagem, falou Leandro, existe algum sistema que eu posso puxar tudo desse cara? Porque a Caixa reprovou um financiamento de 300 mil para um cliente aqui em Iberão Preto. Falei, por quê? Segundo a Caixa, deu a negativa que ele estava devendo no mercado. Só que pra Caixa Econômica descobrir isso, só tem um motivo, só tem um caminho pra Caixa descobrir que o cara ficou devendo, ficou devendo, perdão, melhorar a minha colocação, ficou devendo no mercado. A única chance da Caixa Econômica descobrir onde ele ficou devendo no mercado, chama-se relatório do Banco Central, que é o relatório de risco que o banco tem, que é repassado para as instituições, tá certo? Ponto 1, esse foi um dos pontos que me chamou atenção. Depois de bater um papo com o Clóvis, Clóvis aqui, o Clóvis aqui, o Clóvis me começou a falar, Leandro, o SCR, Clóvis é advogado, né? O SCR hoje, ele tá sendo uma negativa de crédito. Aí eu falei, não, 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 hipótese alguma. O SCR, ele é um relatório onde as instituições têm acesso pra saber o volume total do que o cara deve, né? Pois bem, e aí eu discuti com o Clóvis, não, 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 e continuei afirmando que não. Então, até que, até que, chegou a minha vez, chegou a minha vez. Vocês se lembram do caso do Sol Digimais, que eu expliquei pra vocês, que eu encerrei a conta, lembra do meu calvário com a Sol Digimais, aquela conta digital, do banco, que era Banco Renner, que é da Igreja Universal, que hoje se transformou em Sol Digimais? Vocês se lembram disso? Pois bem, R$35,00 foi o valor que o Sol Digimais me mandou para o SCR, informando que eu estava devendo durante 60 dias. E eu não estava devendo porque eu não usava o cartão. E o cartão do Sol Digimais é sem anuidade, né? E a conta também não tem anuidade, como eu nunca usei a conta, como que eu vou pagar a tarifa de uma coisa que eu nunca usei, né? E como que eu vou pagar uma anuidade de um cartão que eu nunca usei também? Cartão Classic, né? Pois bem, eu fui parar no SCR com R$35,00, e eu só descobri isso porque o Carlos, amigo meu do Cicobi, falou, Leandro, está constando aqui que o seu nome está negativado. Eu negativado, aí eu fui puxar o Serasa. Não tinha nada no meu nome, estava lá nada. Fui lá no Santander, não tinha nada. Aí eu falei, mas R$35,00? R$35,00 eu não compro nada de R$35,00. Então eu tinha certeza que eu não devia nada para ninguém. Aí eu fui no relatório do Banco Central. R$35,00. Estava atrasado 60 dias no relatório, sem marcação, mas atrasado. E ali eu vi que lá no BRB, eu conversei com o Leonardo, estava atrasado um mês, o relatório tem uma defasagem, né? E aí eu descobri que pelo relatório, que eles tinham acesso, eles não sabiam onde era, mas eles sabiam o valor que eu tinha em atraso. De novo, eu não estava devendo nada, passou demais. Tanto que eu processei eles, né? Mas para que vocês saibam que o relatório hoje do SCR, o CISBACEM, os bancos estão usando de forma negativa para não liberar crédito. É mais uma ferramenta que eles têm para ter acesso aos dados. E segundo o Clóvis, que é advogado, já está tendo um movimento para mostrar para os juízes, para a ação, que isso aí está sendo um relatório impeditivo. Além de termos o cadastro positivo, de termos as consultas dos birôs, de ter o Cred Behavior Score, de ter aí todos esses pilares que fazem consultas sobre a gente, SCBrasil, CODE, Serasa, Boa Vista, e eles têm acesso aos nossos dados até 15 anos, segundo o próprio Serasa, segundo o próprio CODE. Eles têm sistemas alimentados que podem puxar os últimos 15 anos. Então isso é gravíssimo. E o que nós não vamos poder permitir é que eles usem essa base de relatório para, como se disse, é confidencial do cliente, e não é. E aí eu fui atrás para descobrir quem mais sabia. Aí eu fui, o Sicred sabia, eles tinham informação, o Sicred, o BRD tinha, o Sicobi tinha, ou seja, todos os bancos que eu tenho contato sabiam desse R$35,00 que estava lá do Sol de Maia. Não sabiam onde é, mas sabiam dessa dívida. Então eu estou falando isso para vocês, porque devido a alguns meses, o pessoal falava isso para mim. Eu não acreditava. Hoje, como eu fui o alvo, eu vi que realmente tudo que falavam era verdade. Inclusive o que o Clóvis falou, que é um relatório, que eles estão realmente dando um impacto aí para o negativo e o positivo, realmente isso aí está se concretizando. O que o Clóvis falou,